A comitiva oficial da 30ª Festa Nacional da Uva 2014 visitou o governador Tarso Genro na tarde desta quinta-feira no Palácio Piratini. O executivo gaúcho recebeu o convite oficial da mão do presidente da festa, Edson Nespolo, que este ano tem o tema Alegria na Diversidade. A festa da uva é uma festa que completa 80 anos já e que é a segunda maior festa do Brasil, a maior do Rio Grande do Sul, em movimentação de turistas e de negócios que são realizados. Porque acontece durante a festa da uva uma feira de agronegócios, de agroindústria. Então movimenta a nossa economia, movimenta do ponto de vista social também, porque a festa da uva tem o componente de agregar toda a comunidade. As atrações serão diversificadas, com shows, desfiles e gastronomia típica. Quem for a Caxias vai encontrar muita diversão, muita alegria, porque é isso que realmente Caxias tem a oferecer e a festa da uva também tem a oferecer. Mas além de toda essa alegria vai encontrar muitos shows, shows nacionais, shows locais, são mais de 350 atrações locais. O curso alegórico da festa que realmente emociona e encanta todos que lá se vão. E a festa em si, muita uva, muita gastronomia, muita diversão, muita cultura. A festa nacional da uva acontece de 20 de fevereiro a 9 de março em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A festa nacional da Uva, muita gente emociona e a festa nacional da Uva, muita gente emociona e a festa nacional da Uva.